A igreja tem a missão de louvar, adorar e glorificar a Deus. Essas frases aqui não são minhas não, viu gente? Essas coisas todas, é o que eu digo, eu sou simplesmente um transmissor das coisas da igreja, nada mais. A igreja tem a missão de louvar, adorar e glorificar a Deus. João Paulo II dizia que a igreja existe para nos levar à santidade. Nos levar à santidade. Por isso que a igreja, pela liturgia, louva, adora, glorifica a Deus todo dia. E aqui eu até coloquei um dado interessante. Esse dado aqui é muito bonito. Cinco missas são celebradas por segundo no mundo. Ou seja, cinco vezes por segundo. Segundo é o tempo de você dizer assim, um mil, passou um segundo. Cinco missas são oferecidas a Deus. E eu coloco a conta que eu fiz ali, olha. Qual é a conta? Diz que matemática tem mania de duas coisas, fazer conta e fazer gráfico, né? Diz que o matemático é o maior pornográfico que existe, porque tudo ele quer pornográfico. Senão, ele não fica satisfeito, né? Tem que fazer um gráfico. Se não fizer um gráfico, talvez eu não entenda. Então é pornográfico. A igreja tem mais ou menos 410 mil sacerdotes. Se cada sacerdote celebrar uma missa por dia, que é o que a igreja pede, tem padrão que celebra duas, três. Quer dizer, isso aqui, no fundo, é muito mais de 410 mil, eu acho. Vamos dividir pelo número de segundos que tem um dia. É só você dividir 410 mil por 24, depois por 60, depois por 60. Por quê? Porque um dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos e o minuto tem 60 segundos. Então, se você dividir 410 mil por 24, depois dividir por 60, depois dividir por 60 de novo, você vai encontrar 4,74. Arredondando para 5, não é porque não existe missa pela metade, né? Então, a gente tem uma média de 5 missas. Gente, isso é fundamental. Tem um santo que diz assim, Deus só não acabou com o mundo ainda. Deus só não fez com esse mundo ainda o que fez com Sodoma e Gomorra. Porque falta de pecado não é, né? Porque 5 vezes por segundo, o sangue do seu filho é oferecido ao pai. Então, a placa é a justiça de Deus. Segura o braço da justiça, não deixa o braço da justiça de Deus. Por isso, São Francisco Salles diz que a missa é o sol da igreja. É a luz. Entendeu? Graças a Deus. Então, que nenhum padre, por favor, deixe de celebrar pelo menos uma missa por dia.